O que é isso? Tá mudinha O barão está te comendo Ô louco, o mego O mego o que? Fintei o meu mego É que tem uma fota aqui que tá pegando ela Ó colher o chão, ó cerveja pra uma sinuca Chega, filha Ih, ela não O bagulho tá milhão O que é isso? O que é isso? O que é isso?